Na noite do último domingo, na rua 13 de maio, na pacata cidade de Lagoa Sul, um crime chocou a comunidade. Gustavo, um menino de apenas 11 anos, perdeu a vida, de maneira brutal, após ser atingido por um tiro. De acordo com as informações obtidas, o alvo do atirador era um homem identificado como Marcinho. O assassino, ainda não identificado, possuía informações de que Marcinho costumava relaxar em uma rede na residência. Contudo, na noite do crime, foi Gustavo, o menino de 11 anos, quem estava deitado na rede, tornando-se vítima desta trágica confusão. O criminoso passou pelo local e, sem hesitar, disparou, acreditando que atingiria Marcinho. Infelizmente, o pequeno Gustavo foi atingido e veio a óbito ainda no local. De acordo com as informações de vizinhos, o assassino estaria desde cedo rondando a casa de Marcinho. Ainda de acordo com as informações que a nossa equipe de reportagem recebeu, é que após o crime, a família não procurou a polícia para falar sobre o homicídio. A gente veio até aqui à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Bacabal para obter mais informações. O que a gente colheu aqui de informações é que uma equipe da Polícia Civil já se dirigiu até a cidade de Conceição do Lago Açul para colher informações e começar a investigação sobre o crime. Ainda aqui na Delegacia, a gente falou com o subtenente Brito, ele que deu maiores informações de como que foi este crime. Ontem, por volta das 19 horas e 25 minutos, a guarnição comandada pelo sargento Marcelo e Cabo Campos nos informou desse triste ocorrido. Segundo a informação, a criança estava deitada em uma rede na casa do Massim, de um elemento lá conhecido por Massim, quando passou um elemento lá e efetou dois disparos por um da rede. Pensava-se que se o Massim estivesse lá, porque nesse horário, ele estava sempre por lá. Inclusive, várias vezes já fomos na casa dele, fazemos revistas nesse horário. Ele estava sempre deitado na rede, revistamos ele lá algumas vezes. E essa pessoa passou e fez esses dois disparos. E correu, adentrou no mato, a guarnição foi acionada, fez alguns levantamentos, mas não conseguiu identificar a pessoa. As testemunhas lá disseram que não reconheceu também, que a pessoa pode não ser da cidade. E mesmo assim, as guarnições, fez várias diligências no intuito de localizar e prender o elemento, identificar e localizar e prender. Mas infelizmente, até o presente momento, não foi identificado. Tem informações que o Massim seria o pai da criança? Não, as informações chegou até o nosso conhecimento, que ele é filho de um colega dele que mora na cidade de Pedro do Rosário, Viana, Pedro do Rosário, por ali, e que teria vindo passar as férias com ele. Esse Massim, qual a vida pregressa dele? A polícia tem informação? Inclusive, a suspeita que faça comercialização de droga. Inclusive, várias vezes, como eu falei anteriormente, várias vezes fizemos abordagem dentro da residência dele, não foi encontrado nada, revistamos sempre na rua, quando encontramos ele na rua, fizemos uma abordagem de revistas, mas nunca foi encontrado nada de ilícito com ele. A linha de investigação, a polícia está em campo para tentar desvendar esse crime. Você acha que essa criança perdeu a vida por alguma disputa de suposto traficantes, território de drogas ali naquela cidade? É, o ano passado ocorreu mais ou menos três homicídios nessa linha, nessa linha, né? Nessa suspeita de briga de pontos de tráfico de drogas, briga pessoal. Mas, até o momento, nós não sabemos. Passamos todas as informações para a polícia civil. Acreditamos que essa rixa, rixa dele com outras pessoas, né? O que é triste é que quem perdeu a vida foi uma criança de 11 anos. É, infelizmente, é isso aí. Infelizmente, se for a questão da droga, a gente vê que as drogas estão acabando com as cidades, não de Lagoa Sul, mas de todo o Brasil. Infelizmente, isso aí, as pessoas não tomam consciência que a droga só leva para o caminho da morte. Eles acham que droga não mata, droga mata direto e indiretamente, sob a consequência das drogas. Aí, é muito triste. A gente pede que as famílias, que os pais, amem mais seus filhos, como cuidem mais de seus filhos, para que não entrem no mundo das drogas, porque só tem um caminho à morte. Subtenente, as informações, então, são essas, inclusive da própria comunidade de vizinhos, que o assassino acharia que era o massinho que estava deitado na rede, e, infelizmente, era o Gustavo. É isso que repassam para a gente, mas a lei do não vi e não sei paira sobre a cidade, não só de lá em todos os lugares, a pessoa não quer passar informação com medo. E é isso aí, infelizmente, com uma criança que tinha um futuro pela frente. A respeito das informações de alguma câmara de segurança ali naquele local, foi repassado alguma coisa para a Polícia Militar? Foi repassado para a Polícia Militar e também foi repassado para a Polícia Civil, que tem as câmaras de filmagem, aí foram lá, parece que as imagens do dia de ontem, né, que não teriam sido apagadas. Todas as informações estão sendo repassadas para a Delegacia Regional para que eles deem início às investigações, porque a Polícia Militar é preventiva. Depois que o crime acontece, já é a Polícia Civil que tem que desenvolver as investigações.